Vamos ver então os tópicos e subtópicos O tópico 1, o colégio apostólico Subtópico 1, o termo apóstolo O dicionário bíblico, o Wycliffe, informa que o termo grego apóstolos origina-se do verbo apostelen, que significa enviar, remeter A palavra apóstolo, portanto, significa aquele que é enviado, mensageiro oficialmente comissionado por Cristo Ao longo do Novo Testamento, o verdadeiro apóstolo é enviado por Cristo igualmente como o Filho foi enviado pelo Pai com a missão de salvar o pecador, com a autoridade, poder, graça e amor O verdadeiro apostolado baseia-se na pessoa e obra de Jesus O apóstolo, por excelência, em Hebreus 3.1 Então nós vemos aí, em Hebreus 3.1, fala de Jesus que nós devemos considerar como apóstolo e sacerdote da nossa confissão Jesus mesmo disse, assim como o Pai me enviou, eu também envio a vocês Então, olha só, Jesus é o apóstolo da nossa salvação Foi o primeiro a vir pregar sobre a salvação No Antigo Testamento, salvação tem a conotação de proteção de salvar alguém de um perigo, uma coisa Mas não tem essa conotação de salvação como Jesus pregava, como nós pregamos baseados no Evangelho Então agora é a salvação que significa que Jesus pegou os nossos pecados sobre ele e morreu em nosso lugar na cruz do Calvário Então aquele que crê nisso, recebe o perdão dos pecados e recebe a salvação Agora, nós estamos salvos da ira futura salvos de sermos condenados e irmos para o inferno depois para o lago de fogo e enxofre E nós estamos o que? Agora, como filhos de Deus herdeiros de bênçãos, promessas superiores às do Antigo Testamento Nós agora estamos o que? Como filhos e vamos para o céu morar com Deus na nova Jerusalém Jerusalém celestial Então isso é salvação Quem pregou isso? Jesus Cristo E nós continuamos pregando Então o apóstolo é o enviado aqui agora na igreja é o enviado por Cristo Ele é escolhido por Cristo É uma pessoa escolhida por Cristo comissionada equipada com os dons do Espírito Santo para ir pregar o Evangelho abrir igreja, plantar igreja que é a minha alma Então veja só é uma pessoa escolhida Agora não é a escolha humana é a escolha de Deus O apóstolo Paulo quando saiu pregando com Barnabé quem é que escolheu? O Espírito Santo o Espírito Santo disse eles estavam ali orando jejuando e o Espírito Santo disse separa para mim Paulo né salva e Barnabé para uma obra que eu tenho para eles fazerem Olha aí Então eles foram escolhidos capacitados enviados a igreja só confirmou isso os irmãos impuseram as mãos sobre eles e confirmaram eclesiasticamente o que primeiro foi confirmado espiritualmente sobrenaturalmente Então os ministérios na igreja eram para ser apenas o que? Confirmação Não é uma escolha eclesiástica Então eclesiasticamente deve haver o que? Apenas a confirmação do ministério que foi dado por Cristo E nós vemos hoje o cúmulo do absurdo na igreja que até pessoas que nem batizadas no Espírito Santo foram já estão sendo colocadas como professores de escola bíblica dominical líderes de departamento Veja só a que ponto chegamos se para o ministério a pessoa tinha que ser batizada nas águas batizada no Espírito Santo ter dons no Espírito Santo agora nós estamos colocando pessoas para liderar a igreja que nem batizadas no Espírito Santo foram Veja que ponto estamos chegando É absurdo o que está acontecendo Igreja e tem a questão Não nos importa mais a escolha de Deus Nós estamos querendo mandar na igreja e fazer do jeito que a gente quer O irmão é bom dizimista Então colocamos ele na frente de um departamento Jesus diz bem claro Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder Depois vocês vão sair para ir no Evangelho Antes não Os diáconos eram homens cheios do Espírito Santo todos batizados no Espírito Santo O que nós estamos fazendo com a igreja? Receberão poder ao descer sobre os olhos do Espírito Santo os sermês testemunhos Olha Primeiro tem que ser batizado no Espírito Santo só depois que vai sair fazendo a obra de Deus Não tem como alguém na igreja assumir um cargo na igreja ser espelho dos outros liderados Nem ele recebeu o batismo do Espírito Santo Isso é um absurdo Cuidado pastor Cuidado Subtópico 2 O colégio apostólico Entende-se por colégio apostólico o grupo dos 12 primeiros discípulos de Jesus convidados por ele a auxiliar o seu ministério terreno O Salvador o separou e nomeou Os primeiros escolhidos não eram homens perfeitos mas foram vocacionados a levar a mensagem do evangelho a todo mundo Mateus 28 19 20 Marcos 16 15 a 20 De acordo com o Stanley Orton eles foram habilitados a exercer o ministério quando o do estabelecimento da igreja Atos 1 20 25 26 Em outras palavras os 12 apóstolos constituíram a base ministerial para o desenvolvimento e a expansão da igreja no mundo Mas antes como nos mostra a palavra de Deus receberam o batismo com o Espírito Santo Lucas 24 49 Atos 1 8 2 1 46 Então o primeiro apostolado primeiro grupo primeiro colégio apostólico foi escolhido 12 homens foram escolhidos por Jesus após uma noite em oração e não quer dizer que esses homens eram homens assim muito bem formados formados em teologia muito inteligentes não Jesus escolheu homens simples homens do povo e homens antagônicos tinha ali cobrador de imposto tinha ali político veja só pescador olha aí então pessoas do povo e que muitas vezes um nem concordava com o outro tinha uma ideologia outro tinha outra ideologia completamente diferente então veja Jesus colocou esses homens e foi o que treiná-los ensiná-los até na ministração de curas expulsão de demônios ressurreição de mortos eles foram treinados nisso também porque depois eles iam fazer isso era necessário então eles ouviram a teoria ouviram e viram aí a prática e também foram treinados para exercer a função de ministradores de curas libertação milagres olha só Jesus não ensinou só teoria para eles treinou-os em tudo tanto na pregação quanto no ensino quanto na administração dos dons do Espírito Santo para que depois quando começou a igreja aí eles passassem a praticar aquilo que aprenderam com Jesus então Jesus deu aula teórica e prática para eles o nosso grande problema hoje é esse muita gente tem diploma tem muita teoria sabe muito teoricamente intelectualmente está ótimo o problema que não tem prática o problema que não conhece a parte espiritual o Evangelho é poder de Deus não é só teoria nós mandamos missionários para o campo formados em teologia chega lá passa um ano ganhou dez almas tem missionário que tem vinte anos do campo tem vinte almas por que isso? porque não teve o treinamento prático não é só sair falando do Evangelho distribuir em folheto prático tem que ser usado em dons do Espírito Santo não existe como mandar um missionário para o campo tem missionário que nem batizado no Espírito Santo foi veja só impressionante então manda um missionário para o campo porque ele não tem a capacitação sobrenatural tem que haver essa capacitação tem que haver essa escolha de Jesus Cristo e a confirmação vem com os sinais prodígios de maravilha aí manda para o campo missionário chega lá e vai ver o que precisa aqui é poder de Deus não é dinheiro não é diploma não poder de Deus ele vai vir eu estou falando porque eu tenho experiência eu fui missionário pela graça de Deus abrimos oito igrejas eu posso falar eu sei o que é o que é o missionário então falta poder não pode mandar um missionário assim só com intelectualidade ele não vai fazer praticamente nada então veja são esses homens iletrados simples é que fundaram a igreja a igreja existe hoje por causa desses homens bem simples homens do povo e veja que todos eles foram batizados no Espírito Santo se o ministério a pessoa precisa ser batizada então vale batizar no Espírito Santo tem o dom do Espírito Santo para ser confirmado Jesus escolheu isso aqui imagine nós colocando pessoas que nem batizados no Espírito Santo foram está acontecendo e muito tomem cuidado pastor toma cuidado com o que você está fazendo subtópico 3 a singularidade dos doze aqui é importante ressaltar que o apostolado dos doze tem uma conotação bem singular em relação aos demais encontrados em atos também nas epístolas paulinas então letra A eles foram convocados pessoalmente pelo Senhor muitos donos seguiam Jesus por onde ele passava Mateus 4 25 muitos se tornavam seguidores do mestre mas para iniciar o trabalho da grande comissão apenas doze foram convocados pessoalmente por ele Mateus 10 1 Lucas 6 13 então esse primeiro colegiado de apóstolos foram escolhidos pelo próprio Jesus dentre todos os seguidores veja que quando Jesus ressuscitou havia quinhentos irmãos dele né quinhentos discípulos então veja só dentre esses todos só haviam doze apóstolos ele escolheu doze apóstolos então seguidores havia muitos discípulos né veja que ele enviou certa vez setenta não é só então poderia ter colocado setenta apóstolos mas ele escolheu doze então pense na expectativa ali escolhendo chamou um chamou outro chamou expectativa que cada um tinha será que eu vou ser escolhido então doze foram escolhidos letra B andaram com Jesus durante todo o seu ministério desde o batismo do Senhor até a crucificação os doze andaram com o mestre aprenderam e conviveram com ele Marcos 6 7 João 6 66 71 Atos 1 21 23 e veja que para ser apóstolo Pedro disse olha começou lá João Batista batizando desde aquela época até a morte e a ressurreição de Jesus olha então esses apóstolos todos eles tinham um grande conhecimento sobre o ministério de Jesus eles acompanhavam eles viveram eles ouviam ensino a pregação eles viram sinais prodígios de maravilhas todos eles estavam com Jesus o tempo todo então eles tinham experiência para poder continuar a pregação o ensino ministração dos milagres sinais prodígios então todos eles poderiam continuar porque aprenderam tanto na teoria como na prática no tópico 2 nós temos aí o apóstolo Paulo no tópico 1 Salva e sua conversão Salva foi um judeu de cidadania romana educado aos pés de Gamaliel e também um importante mestre do judaísmo Atos 22 3 e 25 ele era intelectual fariseu e foi perseguidor dos cristãos entretanto a caminho de Damasco em busca dos cristãos que haviam fugido devido a perseguição em Jerusalém e com carta de autorização para aprendê-los Salva teve uma experiência com o Cristo ressurreto Atos 9 de 1 a 22 a sua vida foi inteiramente transformada a partir desse encontro pessoal com Jesus que perseguidou passou a ser perseguido de Salva o fariseu a Paulo o apóstolo dos gentios então nós vamos ver aí o primeiro apóstolo agora do segundo colegiado de apóstolos então o que foi ele mesmo se auto declarou apóstolo ele não foi escolhido por aqueles doze apóstolos não foi dado a ele título de apóstolo por aqueles primeiros apóstolos embora eles estivessem vivos quando Paulo se auto declarou apóstolo veja bem Paulo quando esteve em Jerusalém no capítulo 15 aquela convenção que houve ali da igreja o concílio o primeiro concílio da igreja ninguém falou contra o apóstolo de Paulo ninguém disse olha você não pode ficar dizendo que é apóstolo não está proibido de dizer isso ninguém fez isso eles não se achavam no direito de colocar ou tirar alguém como apóstolo é Jesus que estava escolhendo e confirmando meu apostolado foi confirmado entre vós com sinais prodígios maravilhos então ele é escolhido por Jesus e os apóstolos fizeram o que? apenas aceitavam assim como Pedro foi pregou aos gentios e eles foram reclamar você entrou na casa do incircunciso e Pedro disse olha eu recebi a visão de Deus eu recebi uma autorização de Deus e eles foram batizados no Espírito Santo assim como nós fomos e estão aqui os irmãos para comprovar ele levou testemunho o que eles puderam fazer? aceitaram é vontade de Deus é soberano então Saulo é o nome em hebraico mesmo o nome de Saulo e Paulo é o nome em grego não quer dizer que o Saulo foi transformado em Paulo ou então que Saulo agora foi mudado não é nada disso o nome Saulo é um nome hebraico Saulo ou Saulo mesma coisa agora o nome Paulo é o mesmo Paulo lá não foi mudado de outro Paulo não foi transformado de outro Paulo era isso o Paulo é o nome do Saulo só que o nome em grego então veja que o Saulo teve um encontro com Jesus ele havia visto um testemunho de Estêvão veja só é muito importante saber isso o testemunho de Estêvão foi uma pregação para Paulo que antes se chamava Saulo que lá em Jerusalém era conhecido como Saulo língua hebraica então veja só ele viu ali um testemunho de vida de alguém pregador usado sinais prodígios maravilhas alguém destemido alguém que tinha fé em Deus alguém que teve uma visão de Jesus e alguém que perdoou seus perseguidores na hora de morrer imitando o que Jesus fez na cruz então foi um testemunho que marcou o Saulo veja só aquilo perturbou o Saulo aquilo foi um testemunho que é difícil a gente ver o testemunho desse então Paulo guardou aquilo no coração ele estava impressionado com aquela fé e quando ele vai a Damasco o seu zelo religioso em perseguição aos cristãos para prendê-los e trazê-los amarrados para Jerusalém então ele tinha um encontro com esse Jesus o Jesus do Estevão e agora olha ele vê o Estevão teve uma visão desse Jesus e agora eu estou tendo a visão desse Jesus imediatamente ele o chama agora de Senhor veja só ele sabe que esse Jesus que está aparecendo para ele é o mesmo que Estevão viu o mesmo que ele tinha ouvido falar tanto o mesmo que ele viu vários cristãos em perseguição confessarem esse Jesus terem fé nesse Jesus e ele vê agora que esse Jesus que ele está vendo está vivo não era um morto como ele pensava então ele tem uma total conversão nesse momento ele fica cego pela luz brilhante e é conduzido à rua direita em Damasco que foi uma ordem que ele recebeu de ir para lá lá ele vai então ter um encontro com o servo de Deus e vai orar por ele lá ele recebe um batismo no Espírito Santo lá ele vai ter então lá ele vai então saber que ele tem uma missão a cumprir para Jesus só que para cumprir essa missão ele vai ser perseguido assim como ele foi perseguidor dos cristãos subtópico 2 um homem preparado para servir dos 27 livros do novo testamento 13 foram escritos pelo apóstolo Paulo quando o grande tratado teológico encontramos em sua epístola aos romanos o seu legado teológico foi grandioso para o cristianismo mas para além da intelectualidade teológica o apóstolo argentino levou uma vida de sofrimento por causa da pregação do Cristo ressurreto eis a declaração apostólica que ele nota a tal verdade combati o bom combate acabei a carreira guardei a fé segundo Timóteo 4 7 incluímos aí nos livros escritos por Paulo o livro de Hebreus que eu acredito que Paulo aqui escreveu então vejam a colaboração do apóstolo Paulo com o novo testamento que coisa importantíssima então Paulo tinha um conhecimento teológico que era apenas teórico então Paulo diz olha o conhecimento apenas teórico então esse eu posso dispensar agora com o novo nascimento com o Espírito Santo presente eu posso pegar este conhecimento teórico que eu tive e aquilo que eu aprendi errado eu agora posso através do Espírito Santo em mim corrigir então vai me dar um entendimento que eu não tinha antes vai me dar uma produção no reino espiritual que eu não teria se não tivesse nascido de novo se não tivesse o Espírito Santo em mim então vejam só o que acontece é isso as pessoas tem conhecimento teórico intelectual mas não tem o conhecimento espiritual não consegue juntar o teórico com o espiritual não consegue ver que o espiritual é superior ao intelectual vejam só então o teórico nunca é superior a prática então é preciso que aqueles que escrevem aqueles que falam sobre as coisas de Deus tenham prática nisso falta participar de avivamento para ver esses dons em ação na prática não é só pegar nos livros principalmente livros pegam livros de pessoas que não tem conhecimento nenhum sobre dons do Espírito Santo então é preciso conhecer na prática o Evangelho para se ensinar o Evangelho para se pregar o Evangelho então Paulo era esse homem que tinha um conhecimento teórico mas que viu que esse conhecimento prático é superior ao teórico e pegou alguma coisa da teoria e aplicou agora ele aprendeu o correto e aplicou na vida dele o que não acrescentava nada deixou para lá por que Deus chamou Paulo porque Paulo ia pregar aos gentios olha principalmente aos gregos que tinham conhecimento teórico tinham conhecimento intelectual muito grande então precisava ser alguém que sabia falar corretamente que sabia o grego corretamente que sabia interpretar as escrituras corretamente que sabia explicar corretamente a palavra de Deus veja só Paulo foi importantíssimo porque ele escreveu as doutrinas principais da Rogério para que nós hoje pudéssemos estudar aprender como viver corretamente de acordo com aquilo que Deus quer para nós agora o preço que Paulo teve que pagar foi imenso pagou com a sua própria vida seu ministério foi de uma vida de alguém totalmente entregue a Deus e você vai reparar estudando sobre Paulo que ele imitava Jesus em tudo tanto é que ele disse sede meus imitadores quem pode dizer isso sede meus imitadores assim como eu sou imitador de Jesus ilimitava pode ver as pregações nos ensinos na evangelização sinais prodígios maravilhos tudo ilimitava Jesus pode ver subtópico 3 o menor dos apóstolos o apóstolo Paulo não pertencia ao colégio dos doze ele não andou com Jesus em seu ministério terreno nem testemunhou a ressurreição do senhor requisitos indispensáveis para o grupo dos doze atos 1 21 23 humildemente o apóstolo reconheceu que não merecia ser assim chamado pois considerava-se um abortivo como que nascido fora de tempo o menor de todos 1 Coríntios 15 8 9 entretanto o senhor se revelou a ele ressurreto 4 9 4 5 e ensinou-lhe todas as coisas o apóstolo recebeu o evangelho diretamente do senhor caratas 1 6 24 1 Coríntios 11 23 embora o colégio apostólico tenha reconhecido o apostolado paulino caratas 2 6 10 2 de Pedro 3 14 16 as igrejas plantadas por ele eram o selo do seu ministério apostólico 1 Coríntios 9 2 então vemos aí Paulo não pertencia ao primeiro colégio apostólico e ele mesmo se auto declarou apóstolo e disse olha eu não mereço ser chamado de apóstolo não andei com Jesus não vi Jesus ressurreto nos primeiros dias então ele não acompanhou ali desde João Batista até a morte e a ressurreição de Jesus então ele sabia dessas condições e ele não tinha essas condições então ele diz eu nem mereço ser chamado agora ele reconhece que é chamado por Jesus como apóstolo então ele mesmo se auto declara apóstolo defende o apostolado e ele diz meu apostolado olha posso confirmar sinais produzidos maravilhas confirmam meu apostolado também o que as igrejas que eu abri as pessoas que estão salvas confirmam meu apostolado então veja só que ele viveu o seu ministério e ele teve um encontro real com Jesus viu Jesus ressurreto e ele diz olha o que eu aprendi sobre o evangelho eu não aprendi lá em Jerusalém com os apóstolos eu aprendi diretamente de Jesus pode ver quando ele vai falar sobre ser ele diz olha isso aqui eu aprendi diretamente de Jesus então ele teve momentos íntimos com Deus veja bem que o apóstolo Paulo saiu lá de Antioquia ou Antioquia saiu lá de Damasco depois e onde ele vai? ele vai para a Arábia ou seja para o Monte Orem mesmo lugar onde Deus apareceu a Moisés mesmo lugar onde Deus deu a lei para Moisés o que que Paulo pensou? se Deus falou com Moisés lá no Monte Orem eu vou para o Monte Orem e vou lá orar a jejuar até Deus falar comigo também e ele conseguiu? sim se ele diz que o que eu vou falar para vocês agora foi Jesus que me ensinou recebi diretamente de Deus então é claro que ele conseguiu ele foi lá para o Monte da Arábia que é o Monte de Orem orou jejuou e Deus realmente falou com ele Jesus apareceu a ele então os apóstolos aceitaram isso ninguém brigou ninguém discutiu ninguém disse que ele não podia usar o nome de apóstolo que ele não era apóstolo ninguém falou isso porque ele viu ele foi Ngç..... ele foi